E aí galera, tudo beleza? Uma com vocês e quem que fala com vocês é o Usaq pra quem não conhece. Hoje, galera, a gente vai estar continuando nossa série, nossa série de Plants vs. Hobbes Heroes. Se você não conferir o episódio passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima. Clique nesse card e destrói direto pra playlist dessa série. Vai lá assistir esse card que tá muito legal mesmo. Bem, pessoal, no episódio passado vocês me disseram vários comentários e vocês me falaram pra juntar bastante diamantes. Galera, eu estou juntando diamantes. Eu vou comprar os pacotes, só que ainda tenho que juntar um... Uns 600 diamantes, mais ou menos, pra poder comprar os pacotes, porque se eu não me engano, os pacotes, eles custam mil diamantes. Se eu não me engano, é isso. Só deixa eu dar uma olhada aqui. É isso que eles custam, os pacotes. É, são mil diamantes e falta muito ainda pra juntar, mas eu vou juntar sim pra comprar os pacotes, porque eu vou precisar de ajuda, né? Eu preciso de cartas melhores, mas ok, galera. Nós temos amigos aqui pra serem... Meu Deus do céu. Que isso? Vamos adicionar todo mundo aqui. Adicionar todo mundo, o Hokage, tem o Hokage, tem o João Miguel aí, ó. Meu Deus, é muita gente, é muita gente. Caraca! Quanta gente. Deve ter um susto. Enfim, vamos continuar as missões das plantas. Eu não lembro qual que eram as missões. Cuidado com o Zumbi Fascinante, que é a Imortícia. Acho que é assim o nome dela. Enfim, tô com a Sombra Prime, vou continuar com ela, por enquanto, né? Até arrumar plantas melhores. Plantas da Justiça, o quê? Recebendo transmissão do Dave, doidão, assunto Imortícia, alguns brotinhos estão prontos para os doces ou travessuras. Mas em Imortícia tem morcegos no campanário. Morcegos que invocam zumbis. Quê? Morcegos que invocam zumbis? Ih, rapaz. E mais zumbis. Morcegos que invocam zumbis. Beleza, né? Não, de boa, tranquilo. A gente vai aniquilar essa Imortícia, ok? Vamos lá, então. Tá bom, tá boa, hein? Pô, mas começar com isso aqui não é bom não, hein? Mas eu vou ficar com isso aqui porque tem água ali, então... A mão tá muito bom. Tá ótima. Uh! Tem uma surpresa para você. Enviarei dois amigos para te ajudar no início de cada batalha dessa missão. Muito obrigado, Davidson. Vai pular o diálogo ali porque eu cliquei na nós, sendo que eu não cliquei na nós. Mas ele falou alguma coisa ali das plantas que estão me ajudando. Tá, então o que isso aqui faz? Quando você joga uma ervilha, essa ervilha recebe mais dois, mais dois. Eu tenho uma ervilha. E aquela ervilha vai receber mais dois, mais dois. Então. Então. Então, manda a brasa. Peraí, eu achei que era ela. Não é ela, não? Ué! Quando você joga uma ervilha, esta, que é essa aí, recebe mais dois, mais dois. Acho que... Enfim. É essa ervilha aqui mesmo. Vamos lá, então. Ah, tá mais... Tá três mais três, pô. Já é alguma coisa, né? Tá três barra três. O que já é muito bom. Mas boa essa ervilha, hein? Vagem grande. Muito boa. Ok. Cara, já deu muito dano. Se isso aqui for para todas as fases, rapaz... Sem mortícia, ele tá lascado. Então, eu jogar isso... Como eu falo para vocês... Não, sem brincadeira mesmo. Eu não posso fazer o que eu quero fazer. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, a gente faz isso aqui. Beleza, vai ficar um dois barra quatro, vai matar aquilo. Se é menos um, menos um... Claro, ela vai tentar focar nela, porque essa planta aí é muito OP, velho. Tipo assim, se você jogar uma triple ervilha ali, lascou, cara. Lascou. Rapaz, essa imortícia vai morrer muito rápido. Vocês não estão ligados. É sim o nome dela, imortícia, porque eu não vi o nome. Eu não vi o nome. Esqueci de ver o nome. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho o que fazer. Essa é a questão. Mano, eu não quero que essa minha ervilha morra. Cara. Espera aí. Esse fantasia... Eu joguei sem querer a habilidade dela. Foi sem querer. Tá, eu vou jogar isso aqui para ficar... Quatro barra quatro? É, quatro barra quatro. Beleza. Aproveitar, né? Aproveitar essa vagem... Aproveitar essa vagem aqui. Como que é o nome? É uma vagem grande. Aproveitar ela. Tem que aproveitar ela, porque se você não aproveitar ela, lascou, cara. Agora... Agora a gente espera. Tá. Beleza. Ok. Tá, eu vou jogar isso aqui, porque isso aqui vai ser congelado, então vai ser upgradeado. E vou jogar isso aqui no canto, porque eu quero dar mais dano ainda. Vai ativar o escudo aqui, né? Então vai dar bom, hein? Vai dar bom. E ela não fez nada ainda? Rapaz. Respeita. Pô, o jogo ajudou eu, hein? Primeira vez que eu jogo... O Francis vs. Zombies está me ajudando, hein? Fala para vocês. Primeira vez, hein? Não, não. Mas ainda deu bom. Ainda deu bom. Deu bom? Ela vai ficar quanto? Dois barra três? Dois barra três. Beleza. Minha vagem foi embora. Agora já era. Ela está quase morta. O que é muito bom. Gostaria de um tronco, sabe? Eu posso aproveitar e ser... Uh... Agrupar. Você pode encaixar duas plantas nessa fleira. É claro, né? Uma noz. Oh, a noz custa um. Mano, eu estava pensando aqui. Se a noz custa um e tem seis de vida, eu sei que tem cartas que dá para dar dano nessas noz. Em outras plantas. Cara, dá para fazer o esquadrão da noz. Não estou ligado. Tá, mas eu vou pôr essa vagem aqui. Porque eu estou ligado que essa vagem cresce. Vou jogar isso aqui aqui, que eu acho que é mais estratégico. E GG, né? Vamos lá, então. Não, minha vagem. Esse aqui é vagem, né? É a vagem. Minha vagem. Não. Ah, esses morcegos. Esses morcegos que geram zumbis, que eu estou ligado. Eles geram zumbis, né? Os tronco, eles compram cartas, né? Eles são anfíbios. Quando eu ferir uma planta, compre uma carta. Tá, quando eu ferir uma planta. Eu não sou uma planta. Eu sou uma planta, mas eu sou um herói. Ô, jogo, me ajuda aí. Eu sou um herói. Não sou uma... Não, eu sou uma planta, mas um herói. A sombra verde é uma planta. É, mas ele... Meu Deus, agora lá, escolheu ele. Calma, calma, calma. Eu tenho uma estratégia aqui. Ó, quando eu ferir uma planta. Eu sou uma planta? Sou. Mas eu não... Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer aqui. Mano. Vai lá. Manda brasa ao nós. Vou postar em você, hein. E ainda vou jogar aqui uma... Esparar-ervilha... Dupar-ervilha aqui. Vamo lá. GG, né? GG ainda não, hein. Deixa eu ver se aqueles morcegos vão comprar quando eu me ataco. Não, elas não compram. Viu? Quer dizer que eu não sou uma planta. A sombra verde não é uma planta. Sendo que ela é uma planta. Só que ela é uma planta herói. Não entendeu, né? Não estou entendendo mais nada. Mas ok. Tá, a gente tem que matar isso aqui, né? Só que eu não quero que ela compre carta. Então eu não vou jogar... Vou evitar de jogar alguma coisa aqui. Apesar que os morcegos dão 2 barra 1. Então, né? Mano. Fala pra vocês. Aqui eu vou dar 3, né? Aqui eu vou dar 2, que eu vou matar isso aí. Vou dar 2, vou dar 3, vou dar 5. Então, eu vou jogar aqui, ó. Nesse repolho. É repolho, né? Repolho puto. Ok. 5 barra 6. Ela vai tentar matar esse repolho porque ele está dando 5 barra 6. Então ela não vai querer morrer e vai tentar matar o repolho. Só que ela não conta com as duas outras cartas que eu tenho no campo. Só que ela tem 7 cérebros também, né? Então... Perigoso. Vamos lá. Tá, isso não é nada legal. Porque eu não tenho como matar aquilo. GG, né? Acabou. Rapaz, aqui é pensante. Mas eu espero que aquela vagem volta e ele volta pro campo, né? Porque, rapaz, aquela vagem ajuda. Ô, louco. Tá, eu não concluí nada. Falta mais duas batalhas pra liberar um novo herói planta. Vamos ver qual que é o novo herói planta. Ok, vamos prosseguir aqui. A próxima missão. Vamos lá. Vou pegar a missão. Professor Miolo Mole. Vocês me falaram se o Professor Miolo Mole fizeram que ele é OP. Ih, rapaz. Vamos lá, então. Eu vou tirar isso aqui porque eu não preciso agora. Tronco é bom, hein? Isso aqui também é bom no começo. Vou ficar com essas duas... Ah, eles não deram. Ah, deram sim! Nossa, já estava triste aqui. Nossa, esse jogo. Tenho que admitir que o Professor Miolo Mole é mais esperto do que qualquer outro zumbi. Ou seja, é mais esperto que o Edgar, então. Né? Porque o Edgar é um zumbi. Enfim. Eu... Ah, mano, eu não cliquei em planta. Ah, eu cliquei na planta. Eu vi que eu cliquei. E não deu pra ver o diálogo. Enfim. Vamos lá, então, né? Vou jogar o Suki aqui. Ele deve ter falado alguma coisa do... Mais esperto que o Edgar. Algo do tipo. Não sei. Mas deve ter sido. Eu não sei. Mas... Vamos lá, então, né? Até porque as historinhas estão nos quadrinhos. Pelo que eu estou notando desde o começo. Mano, eu vou aproveitar essa vagem aqui e falar pra vocês. Eu tenho que aproveitar essa vagem. Eu tenho que aproveitar essa vagem, galera. Agora já era. Eu não vou poder aproveitar mais, não. Era uma vez uma vagem. Eu poderia ter jogado isso aqui pra dar mais dois, mais dois pra vagem? Poderia ter feito isso pra... Vagem grande, né? Mas eu não fiz. Tá, ele vai tentar matar isso aqui que eu tô ligado. Então eu vou fazer isso aqui aqui. Certo? E... E não vou fazer mais nada. Tá. Ele poderia ter feito no tronco, né? Mas... Não quis fazer no tronco isso aqui. Porque, se não me engano, isso aqui... Um zumbi executa um ataque bônus. Ou seja, ele dá um... Um ataque bônus pra... Um zumbi. Ok. Não, não. Tranquilo. Meu Deus, mais um tronco? Aí... Eu quero aquela planta que quando eu congelo, ela... Fica bolada, velho. Que é a gota de neve. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ó. Falar pra vocês. Pô, porque eu tenho o tronco, hein? Eu vou fazer isso aqui. Aqui eu vou jogar na noz. Porque a noz tem seis de vida. Oito de vida agora, né? Vou jogar o tronco... Aqui? Ou aqui? É, eu vou jogar o tronco aqui. Não faz sentido eu jogar lá. Mano, eu tô com... Dois barra três. Dois barra oito. Seis barra quatro. Dois barra um no campo. Só se ele tiver uma carta e que mata tudo, mas planta, né? Aí complica um pouco a minha situação. Nossa, tomou muito dano. Tomou quatro de dano só. Mas enfim. É, galera. Tá indo, hein? Só que eu quero aquela planta lá que... E não era isso que eu queria. Tá. Meu Deus. Mano, ele gosta de encher o campo, hein? Eu vou devolver alguma coisa aí, velho. Devolver eu aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera. É um bom plano? Não. É um péssimo plano, pra falar a verdade. Mas... Talvez dê certo. É. Foi um ridículo plano que eu fiz. Tá, mas ele tá sem carta já, né? Agora não tá mais sem carta, porque ele vai conjurar três cartas. Que OP isso aí, cara. Ai, será que ele conjurou um devorador, velho? Lembra que não. Mas ele tá quase... Não, ele não tá quase morto. Meu Deus. Esse cara aqui tem que morrer, velho. Mano, cadê minha gota de neve, velho? Eu só quero minha gota de neve. Cadê minha gota de neve? Ih, rapaz. O que que é isso, velho? Meu Deus do céu. O que que ele conjurou, velho? Anfíbio perfurante. Que maravilha, hein? Esse zumbi se move em uma fileira para a direita, após ferir o herói planta. Tá, após ferir o herói planta. As plantas não são heróis. Me ajuda aí, Ju. Mano, falar pra vocês... Ele tem cinco de vida, né? E ele causa três. Aqui vai morrer. Eu vou jogar isso aqui. Eu vou jogar isso aqui. Mano, eu não quero que meu repolho morra, velho. Eu vou congelar isso aqui. Eu deveria ter feito isso? Não, mas minha gota de neve não vem. Uh. Como eu disse pra vocês, minha gota de neve não vem. Eu não sabia que aquela carta de congelar dava uma outra carta pra gente, né? Eu tô sabendo agora. Mas que bom, né? Vamos lá, então. Não fez nada. Nossa, vai tomar muito dano, cara. A novela não vai tomar muito dano, não. É, vai sim, vai sim. Relaxa, seis de dano. Eu também tomei muito dano. Tá. Vai comprar mais uma carta, beleza. Meu Deus do céu. Esse aqui eu sei o que ele faz. Ele é muito chato. Anti-herói 2. O que é anti-herói 2? Ele dá mais dois de dano? Acho que sim, né? Então ele dá três de dano e dá mais dois, né? Quando não tem nenhuma planta ali. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir. É, é isso mesmo. Mais dois. Quando não houver planta nessa fileira. É, é isso mesmo. Quando uma planta é jogada nessa fileira, move-se aleatoriamente para outra. Tá, mas ele vai morrer, né? Então... Tá, aqui não tem muito o que eu posso estar fazendo, né, velho? Posso defender esse dano aqui, né? O feijãozinho é o feijãozinho de sacrifício, porque, né? Não tem o que fazer com o feijão. Mas pelo menos ele não tem perfurante, né? Aqui, vai morrer. Meu tronco vai morrer. Vai todo mundo morrer. Mas ainda tem uma noz aqui, cara. Minha noz tá 2x5, velho. E vai ficar mais forte ainda. Mano, eu vou jogar isso aqui, velho. Toma aí. E aí? 5x5, 2x5, 4x4, cara. O que você vai fazer? Não tem o que fazer, velho. Porque se você matar aqui, eu vou ter esses dois aqui. Se você matar esses dois aqui, eu vou ter esse aqui aqui. Mais um, cara. Cadê minha gota de neve? Eu só quero isso, cara. Eu só quero minha gota de neve, velho. Cadê minha gota de neve? Era a única coisa que eu queria, cara. Minha gota de neve. Morreu, né? O jogo me deu tudo. Tudo que congelava. Menos a gota de neve. Rapaz, minha gota de neve ia ficar 10x10 ali. 20x20. Mas o jogo não quis, né? Ok, falta mais uma para liberar a nova planta. Ok, vamos continuar. Beleza, vamos para a próxima missão das plantas. Missão 24. Imortícia. A Imortícia é o nome dela, né? Eu tenho que ver certinho ali. Somente os heróis plantas podem salvar esses jovens vegetais. Quê? Quem que falou isso? A Imortícia? Enfim. Mas, será que os feitiços da Imortícia irão enfeitiçá-los também? Toque para continuar. Tá, eu quero saber quem que falou esse primeiro diálogo aqui, que eu não entendi. Eu acho que foram as plantas, né? Somente os heróis plantas podem salvar... Ah, tá, tá, tá. Foi as plantas heróis, né? É, foi as plantas heróis que falaram isso. Eu acho, não sei. É Imortícia mesmo. Não, melhor. Enfim. Ficou meio confuso aquele quadrinho ali. Mas nós temos que salvar as plantas vegetais. Temos que salvar as plantas comuns. Nossa, que ofensa chamar plantas de plantas comuns, né? Enfim. Vamos aqui, então. Vamos tirar isso aqui daqui. Uh. Duas eu quero, hein? Mas isso aqui eu não quero. Você é bom? É. É bom. Mas quero ver como que eu vou fazer no início aqui, velho. Eu devia ter pego a ervilha, né? Ervilha não. Disparo a ervilha. Eu posso devolver isso aí, né? Devolve isso aí. Sai do meu campo. Eu tô ligado que você vai atrás. E acha que ele tem que caçar, né? Ok. Mas... Ah, não. Ô, Diogo. Você tá brincando comigo, né, Diogo? Não, não. O jogo só pode estar brincando comigo, né? Missão passada só me deu disparo a ervilha de gelo. Coisa que dá gelo. Agora... Só tá me dando conta de neve, velho. O que que tá acontecendo? Não é assim que as coisas funcionam, velho. Caraca, velho. Mano, eu não vou fazer nada, não. Ah, não, jogo. Ah tá, ainda bem que me deu alguma coisa. Que presta. Ok, vamos lá então, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos raciocinar aqui. Não tem como raciocinar, porque eu não tenho dinheiro suficiente pra fazer o que eu quero. Ok. Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Paciência, paciência. Se eu jogar isso aqui aqui... Não vai dar certo. Então, eu jogo isso aqui aqui, que vai dar certo, porque ele vai ficar 4 barra 4. Jogo isso aqui aqui, e aí ele vai congelar aqui e vai ser GG. Eu esqueci que ele pode ficar 4 barra 4 por causa desse cara. Cara, eu tenho que jogar esse adubo. É adubo isso aqui, né? Fertilizar. Esse é o mais extremamente aí nesse... Nesse... Nessa vagin grande. Vamos lá. Vai dar pra quem? Filha de uma mãe! Ele deu certinho porque não era pra dar. Vai morrer, né? Ou não? Aí vai morrer, vai morrer. Caraca, véi. Que danado, véi. Pô, pior que ainda tem como congelar, né? Vou fazer o seguinte, véi. Vou fazer isso aqui aqui. Certo? Isso aqui aqui em cima. Só pra defender ela. Isso aqui aqui em cima. Porque vai congelar ali. E vamos lá, né? Meu Deus. Ela tá... Essa imortícia tá ligada o que eu quero fazer? Ela tá aqui, ó. Pensante. Ela tá... Ó, ó. Essa inteligência artificial, ela tá aqui, ó. Só pensando. Enfim. Vamos lá. Relaxa, relaxa que dá. Tá, isso aqui é bom, hein? Falar pra vocês que é muito bom. Mas eu tenho que fazer upgrade aqui, ó, véi. Apesar que ela não tá querendo matar isso aqui, né? Então... Pera aí, mas eu vou ter que me defender aqui, que tá perigoso o negócio. Vou ter que jogar isso aqui aqui. Esse carinha vai morrer, mas eu tenho que matar esse carinha que dá 3 barra 2. E vou jogar... Eu vou jogar pro... Pra nós ali, véi. Todas as plantas recebem... Ai, que maravilha, hein? Nossa, como eu amei isso. Que maravilha, hein? Nossa, isso foi maravilhoso. Eu tô sem carta no campo agora. E ela também, né? Então, meu querido. Então, meu querido. Você tá sem carta. Eu tô com carta ainda. E aí? E aí? Ih, mortícia. Como que vai ser o negócio? Uhul. Pô, então... Fica viva aí, véi. Eu preciso de tu. Eu preciso de tu viva. Ó, ela tem que matar esses 3. Não fez nada. Beleza. Tá. Se não for muito forte... O que é isso que faz? Em um ambiente... A cada turno, na primeira vez que... Essa carta causar dano... Causa de 1 de dano a todas as plantas. Meu Deus! Em um ambiente! Caraca, que carta ao pin. Ok, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vou jogar isso aqui aqui. Ou não, né? Eu espero, né? Vou esperar um pouco. Pior que ela pode matar minha vagem, né? Então eu não vou arriscar esperar não, véi. Não vou esperar não, véi. Não vou esperar nada. Ela pode matar minha vagem ali. E se matar minha vagem grande ali, já era, cara. GG, né? Aí, ó. Ó, essa vagem é boa, véi. Caraca, o jogo me ajuda bastante aqui, hein? Ó, se não fosse essa vagem... Não teria como passar com isso aqui, não, cara. Eu acho, não sei. Tá? Lembramos o novo herói? Ó, eu quero ver o novo herói, hein? Novo herói planta, hein? O herói zumbi que a gente pegou, acho que foi o destruidor, né? Desafio concluído. Você adquiriu um novo herói. Cada herói comanda duas classes de plantas. Em combate, ok. Beleza. Agora tem o outro herói zumbi. Beleza. Chamando todos os heróis. O engraçado é que é o símbolo dos zumbis ali, né? Tá, nós temos um novo herói recebido aqui. Escolha um. Temos o cavaleiro da barreira, que é uma nós. E temos o Batabum. Ô, Batabum! Batabum deve ter alguma coisa em relação com a Batatami, né? Porque é por causa da cabeça dele. Mas eu vou falar pra vocês, galera. Aqui eu não tenho nem decisão. Não tenho nem como escolher. É claro que eu vou de nós, galera. Porque vocês sabem o meu histórico com as nozes. Vocês sabem que eu amo as nozes. Não quanto... Não, tipo assim, mais do que a esmagadora. Mas eu amo as nozes. Vocês sabem do meu histórico. Então eu vou pegar a nozinha aqui. Porque eu gosto delas. Vamos lá? Recebi um monte de nós. É óbvio que eu recebi um monte de nós. Beleza? Conheço o cavaleiro da barreira. Um simples e gentil nosso obstáculo? Talvez. Mas quando ele precisa proteger os companheiros, ele é inquebrável. Só que para continuar. Olha aí, ó. Ele é gentil, cara. Ele é simples e gentil. É isso que eu queria, velho. Vamos lá, continuar. Ok. Temos as missões deles aqui. A gente pode ir com ele já, né? Mas vamos ver em outra partida. Vamos continuar assim, que assim tá dando bom. Eu acho que ele não vai ser bom aqui, porque é por causa da vagem grande que o jogo tá dando pra gente. Então vamos lá. Tá, no meu deck aqui eu vou tirar isso aqui. Tá, agora até que tá bom. Pô, isso aqui pro começo. Vamos assim. É um zumbinho agora? Ou podia ser imortícia, né, pô? Ó, o zumbinho vai matar rapidinho aqui o meu negócio, velho. Ih, rapaz, isso é perigoso, hein? E eu não tenho... Ah, não, eu tenho sim o que fazer. Vou jogar isso aqui aqui. Beleza. Já temos alguma coisa aqui no campo. Na verdade, temos duas. Que ainda não tá no campo, mas vai tá um dia. Relaxa. Relaxa, relaxa. Uh, já temos mais outra coisa, hein? Outra coisa, hein? Outra coisa, hein? Vou jogar isso aqui, que vai ficar 4 barra 4. Vai ficar 6 barra 4, né? Beleza. Meu Deus do céu. Não gera na água. Não gera na água. Não gera na água, que eu tô ligado que isso aí vai pra água. Tá, não girou na água. Não, não tem problema, não. Vai morrer, vai morrer. Vai ficar vivo. Beleza. O tronco ali foi só pra se defender, né? O tronco, ele é tipo... O tronco, ele é pra dano? É pra dano, mas às vezes é bom usar ele pra defesa. Tá, isso aí não é nada legal. Isso aí é muito menos legal do que eu pensei. Tá, se eu der isso aqui, vai ficar quanto? Mais 3, mais 3, né? Vai ficar 4 e vai morrer da mesma forma. Então, então eu vou defender isso aqui. Certo. Vou jogar lá pra nós. Aqui vai ficar 2 barra 6. E vamos lá, né? Vamos nessa. Ele não vai fazer nada. Vai morrer meu treco ali. Meu tronco. Treco. O tronco é um treco, né? Não, não é um treco não. É uma ofensa ao tronco. Falando do tronco, eu tenho que liberar o tronco no Plants vs Zombies 2, né? É. Eu ainda não esqueci, hein, galera? Ainda não esqueci não, hein? Tá. Eu não posso usar isso aqui, né? Na verdade eu posso, mas não quero. Eu vou fazer isso aqui aqui. Já. Aí, eu não sei o que tem aqui. E deve ser alguma coisa muito forte. Aí eu faço isso aqui aqui. Pra defender. Beleza. E seja o que Deus quiser. No fim do turno... Nossa, ainda bem que eu fiz aquele tronco ali, cara. Eu nunca fiquei tão feliz de ter feito um tronco. Na minha vida. Mano, acho que eu vou dar mais 2 e mais 2 pra esse cara aqui. Falar pra vocês. Aí esse 3 mais 3 eu guardo depois. Nossa, o zumbi tá tomando... Esculacho. Tô esculachando o zumbinho, velho. Agora ele vai dar 3. Eu tenho que me preocupar com isso aqui também, né? Tá, eu posso fazer compra de carga. Beleza? Vai ficar 4 barra 4. Tá, isso aí não é muito legal não. Cara, eu vou gastar isso aqui porque eu não vou guardar isso aqui pra... Pra gota de neve, não. Isso aqui é mais perigoso. Eu não quero que ele cause dano nessas plantas aqui, não. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar isso aqui pra fazer compra de carga. Que eu acho que é mais essencial. Tá, muito bom. Vem mais um desse aqui, beleza. Retorna uma planta. Tá, não tem problema, cara. Você retornou uma planta que eu não fiz upgrade. Então, essa planta ela faz upgrade por ela mesma. Porque ela vai crescendo a cada rodada, né? Começa de cada turno, recebe mais um, mais um. Então, nossa, eu tomei muito dano aqui, velho. Agora a gota de neve vem, beleza. Mas eu posso lançar a gota de neve aqui. Não tem problema lançar a gota de neve. Mas eu acho que eu prefiro lançar isso aqui, hein. Não porque eu quero, mas eu quero matar esse carinha que tá do lado e que tá me irritando, velho. E aqui eu posso lançar isso aqui, né. Daí vai congelar ali. É, vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Não. Tá, tudo bem. Não tem problema. Mano, eu falo pra vocês. Tchau. Não quero mais saber de vocês, zumbinho. Zumbinho é o pior bicho que tem nesse jogo. Nesse jogo e em todos os outros front-versos homens. Tem uns zumbinhos, cara. Tem uns zumbinhos que eles vão correndo, 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 correndo. Parece que eles não morrem. E eles se matam. Enfim. Concluímos mais uma missão, ok? Vamos continuar. Tá, vamos para o chefão agora. Chefão da Imortícia, que eu acho que vai ser a própria Imortícia. Vamos lá jogar missão, então. Imortícia. Qual que vai ser a ideia aqui? Meu Deus! Mas olha, hein. Falar nada. Isso aqui com certeza é uma regra, né? Tá. Eu não tenho a vagem, né? Isso aí é um problema porque eu não tenho a vagem. Ou será que eu vou ter a vagem? Eu acho que eu vou ter a vagem, velho. Isso aqui eu vou deixar, isso aqui eu vou tirar. Tá, eu vou assim. Eu vou assim, desse jeito. Será que vai ter a vagem aqui? Ai, vai ter a vagem. Uh, maravilha, hein? Nossa. Não deixe a Imortícia assustar você. Essa bruxa começa com três fantasmas assombrados, mas você começa com duas nozes e obstáculos. É, isso não é lá aquelas coisas, né? Mas... Tá, né? Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui faz o que mesmo? Ao entrar em jogo... Não, não. Ao entrar em jogo... Não, isso aí eu não vou retornar, não. Eu vou jogar um desse aqui pra cá, será? Mas eu não tenho o que fazer aqui, velho. Eu vou jogar isso aqui aqui em cima. Já pra preparar esse tronco... Preparar entre aspas, né? Porque acho que ela vai matar. Meu Deus, o que que é isso? É uma galinha. Uma galinha que dá três de dano. De boa. Agora! Falar pra vocês agora. Meu Deus. Calma, calma, calma que dá. Eu jogo isso aqui aqui. Certo? Pra matar aquilo ali de uma vez. Eu tenho que aproveitar essa vagem, galera. Se eu não aproveitar essa vagem, eu tô lascado. Tá? Não, você acha que vai matar ele? Você não vai matar ele não, Mortícia. Você tá se enganando aí. Você não vai matar a minha vagem ali, não. Pior que a nós lá vai matar. E a nós era importante, né? Outro, beleza. Eu vou fazer o seguinte aí, galera. Eu vou proteger essa nós que tá aqui. Eu não me importo desse cogumelo morrer. Vou dar lá pra vagem. Que essa vagem tem que ficar viva. E vamos nessa. Destrua uma planta, tá. Pelo menos destruiu a vagem. Se destruísse a vagem, daí eu ia ficar triste. Eu tenho que destruir aquela galinha também, né? Beleza. Agora! Agora é o seguinte. Será que eu vou ter só e suficiente pra fazer o que eu quero aqui? Eu acho que não, hein? Eu vou proteger a vagem. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou proteger a vagem aqui. Eu vou ter só e... Eu vou ter só e... Eu vou fazer isso aqui aqui. Vai correr pra lá. Tá. Essa galinha corre. Quando uma planta joga nessa fileira, ela se move aleatronamente para outra ao entrar em uma fileira. Cause um de dano... Meu Deus do céu, velho. Eu não sabia disso, cara. Mano, tu tem que morrer, velho. Pô, essa galinha é chata, velho. Pior que a minha vagem tá morrendo já, velho. Tá, mas ela também tá quase morta. Calma, relaxa. Tchau, vagem. Eu te amava. Desculpa. E ainda vai jogar pra destruir uma planta. Oh, que maravilha, hein? Mano. Vai que é tua, ô... Nós. Vai que é tua. Vai que é tua, nós. Eu gostaria de alguma coisa pra congelar, tu sabe? Eu tenho que matar essa galinha, velho. Galinha não morre? Eu gostaria de um super poder pra congelar, cara. Pra congelar seria bom. Nossa, eu vou tomar dano, hein? E ela ainda vai ativar o escudo e ainda vai lançar aqueles morcegos. Quer ver? Quer ver? Meu Deus, é pior ainda. Vai morrer alguém? Eu vou ficar sem dano aqui, né? Tá. Não é tão... É, na verdade é ruim, é péssimo, é horrível. Eu jogo isso aqui aqui. Se eu jogar isso aqui, ela vai pra onde? Pior que quando ela se move, ela dá mais um de dano, né? A Endranha causa um de dano em todas as plantas nela. Em todas as plantas, ou seja, vai matar todas as minhas plantas aqui. Não. Como assim? Ali ainda não vai morrer. Beleza, alguma coisa boa. Ah, era isso que eu queria. Nossa, mas como era isso que eu queria? Ah, mas como era isso que eu queria? Relaxa, relaxa. Eu acho que eu tenho um plano. Nossa, agora o jogo vai virar. É agora. Mas é agora que eu sinto. Ah, pior que se ela se mover pra cá, ela vai matar tudo aqui, né? Congela isso aí. Fiz caca. Talvez. 2 barra 3. É, eu sabia que ela ia fazer isso. Ela vai dar dano aqui em todas as minhas plantas, ó. Ela ia matar minha... Minha... Como que é o nome? Minha gota de neve. Se eu não usasse o gelo ali. Se eu não ia adiantar muito fazer o que eu queria fazer. Agora tu morre, galinha. Ah, mas tu morre. Ah, mas tu vai. Tu vai, galinha. Uh, mas tu vai mesmo. Essa galinha vai pra Jesus. O que que é isso? 6 barra 5? Tá, pelo menos não faz nada, né? É um devorador, é isso? Não, é um zumbinho no helicóptero, né? Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, velho. Que eu não sei o que fazer aqui, não, velho. Tá, isso não vai adiantar muito, não. Eu queria que esse aqui ficasse vivo, pelo menos. Eu posso devolver isso aí, né? Eu vou devolver isso aí. Aí. Vou lançar uma triple revilha aqui. Eu vou lançar uma triple revilha aqui só pra defender essas duas fileiras pra esse carinha não morrer. Porque esse carinha é importante, hein? Destruou uma planta aleatória, o que que ela vai destruir? Vai destruir a vagem, né? Ah, destruiu a triple revilha. Beleza. Menos mal. Destruiu a planta ferida. Tá, mas vai morrer de qualquer forma. Ah, par. GG, né? É isso aí, cara. Ô. Essa missão daqui da Imortiz aqui, cara. Foi bem... Bem mais tranquilo do que o do Robô Z. Pelo amor de Deus. O Robô Z é chatão, hein? Caraca. Eu nem lembro qual que era o nome da missão, mas ok. Os Morzegos... Ah, agora que eu vi que eles falam Morzegos. Enfim. Da Imortizia voam, mas os poderes deles são inúteis contra a nossa folha dupla. É, exatamente, ué. Beleza. Esse truque foi uma verdadeira travessura. Toque para continuar. Acabamos com a Imortizia. No Halloween. Eu tenho que ver qual que era o nome da missão lá, que eu não lembro. E não vai aparecer, né? Porque eu já fui para outra missão. Eu não lembro a missão. Agora estamos aqui no ataque dos... Tentáculos? Enfim. Vamos enfrentar um herói que eu não conheço. Eu nunca vi na minha vida. Mas ok, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo já está bem longo. Se você gostou, deixa o like, pedirem o canal, competirem o vídeo. Se não é inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva, porque isso ajuda demais o canal. Além de me incentivar e postar mais vídeos para vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.